Trabalhadores nascidos em março recebem hoje o pagamento do saque extraordinário do FGTS no valor de até mil reais. O repórter Glauco de Queiroz tem mais informações pra gente. Glauco, bom dia pra você. Olá Natália, bom dia pra você e nem bom dia a todos, é isso mesmo, né? E para receber o trabalhador não precisa ir a uma agência da Caixa, né? Basta entrar no aplicativo do FGTS e lá inserir os dados pedidos, né? Tem direito ao saldo aqueles trabalhadores que têm saldo disponível em conta do fundo. O valor será depositado pela Caixa Econômica Federal na conta poupança digital, a mesma utilizado para pagamento de benefícios sociais e previdenciários, né? Isso só pode ser movimentado por meio do aplicativo Caixa Tem, que permite, entre outros serviços, né? O pagamento de água, de contas de água, de luz e também compras virtuais, né? Os recursos estarão disponíveis até o dia 15 de dezembro e, caso não sejam gastos, voltarão para a conta vinculada do FGTS depois dessa data com correção, né? A liberação dos recursos segue o mês de nascimento em etapas até o dia 15 de dezembro, quando receberão os nascidos em dezembro. Os próximos a receber serão os nascidos em abril, isso lá no dia 11 de maio. Segundo o governo, serão liberados cerca de 30 bilhões de reais para 42 milhões de trabalhadores, Natália. Obrigada, Glauco, pelas informações.